TBC1 está de volta, meio dia 19 e hoje dia 4 de outubro é o dia de São Francisco de Assis, considerado o padroeiro dos animais. E aqui em Goiânia várias pessoas levaram cães e gatos para receber as bênçãos do santo, no Parque Flamboiano. A Milena tinha que viajar cedo, mas não deixou de levar a gatinha Lola e o seu cãozinho para receber a bênção de São Francisco. A gente não perde um ano, porque eu acho que protege muito, previne doenças, a gente acredita, é a fé de cada um. Em um dos seus cânticos, São Francisco de Assis falou, louvado seja meu senhor com todas as suas criaturas. E é no dia dele que é comemorado o dia dos animais. Seguindo o Conselho do Santo, a Paróquia São Francisco de Assis, em Goiânia, realiza 13 anos no dia 4 de outubro, a bênção dos animais. São Francisco coloca uma mensagem ecológica onde devemos amar a natureza, principalmente os animais que nos servem, porque são criação de Deus. Devemos amá-los porque são nossos irmãos e irmãs, e não porque nos oferecem algo. São Francisco nasceu na Itália no século XII e é considerado o padroeiro dos animais. Ele nasceu em família rica, mas deixou tudo de lado para seguir a vida religiosa, pregando a humildade e o amor aos animais. A Gabriela resgatou o gatinho Xavier na rua. O animalzinho é um guerreiro e tem vários problemas de saúde. Ao pedir a proteção do santo, ela espera que ele consiga seguir lutando pela vida. Ele tem câncer de pele, ele tem fife, que é a AIDS felina, ele tem uma bala alojada perto do coração, uma bala na mãozinha, ele já quebrou a mão, então ele anda mancando com ela assim. E ele precisa muito dessa benção, acho que não só ele, mas com todos os animais, porque eu acredito que ajuda muito e eu quero que ele se recupere e todos os outros também. Quem não conseguiu levar todos os animais, trouxe a água para ser ungida. Para os outros que estão em casa, que a fé é muito grande, né? Obrigado. Obrigado.